O governo retoma a mobilização pela votação das reformas. Na Câmara, começa amanhã um esquema especial de segurança para evitar invasões e permitir a sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência. As regras restringem drasticamente o acesso à Câmara. A partir de amanhã, só passam por essa portaria deputados e funcionários identificados. A diretoria da Casa espera evitar invasões, como a dos agentes penitenciários na semana passada. Serão votados, a partir desta terça, na Comissão Especial da Previdência, dez pedidos de mudança no texto. O Departamento de Segurança da Casa tem que cumprir o seu papel de efetivamente garantir que os parlamentares possam votar em conformidade com as suas convicções, livres de qualquer tipo de coerção. Presidente e ministros acertaram a realização de uma campanha de esclarecimento e admitem que será preciso mais tempo para ampliar o apoio à proposta. Inclusive com liberação de emendas. A depender das negociações, a votação de primeiro turno da reforma da Previdência ocorreria somente em junho. No Senado, a reforma trabalhista pode chegar ao plenário só daqui a dois meses. Neste caso, não está descartada a suspensão do recesso de julho. Em visita, neste final de semana, ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, que se recupera de uma isquemia, o presidente Michel Temer pediu pressa na tramitação da reforma trabalhista. E para tentar reunificar a bancada de 22 senadores do PMDB e abrir com eles um canal direto de diálogo, Temer os convidou para uma reunião amanhã no Palácio do Planalto. Hoje, o presidente Temer destacou avanços no controle da inflação, mas admitiu que será preciso muito mais tempo para estabilizar as contas públicas. Quem sabe daqui a 10 anos se possa fazer uma revisão em que só se gasta aquilo que se arrecada. Por isso que o prazo há de ser longo.